Gente, 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 seguinte, os meninos estão contando histórias de terror ali na barraca e eu vou aproveitar pra assustar eles, ó. Eles ouviram passos, se arrastando lentamente pelo corredor. E bem na hora que a lanterna falhou, algo frio e úmido tocou o seu ombro. Então, pelo visto, vocês estão contando histórias de terror, né? Ó, eu acho que agora vai ser a minha vez de contar uma história de terror e eu já vou avisando. Perto da minha, a do Brenner parece conto de fadas, tá bom? Inclusive, se eu fosse o Vini, eu nem ficaria pra escutar essa história, porque senão ia ficar três noites sem dormir, tá bom? É. Ó, pra mim já deu, tá? Não quero histórias de terror e eu vou tentar encontrar o sinal de internet, que a gente tá completamente isolado aqui. Ai, tá bom. Mas vocês dois, ó, vocês não vão fugir não, vão escutar a minha história. Vamos começar. Essa é a história do feiticeiro fantasma. E como toda boa lenda que se preze, ela tem um fundo de verdade. Gente, dizem até que essa história aconteceu, aqui mesmo, nessa floresta. Internet, internet. Ai, vamos lá. Ai, não é possível. Cadê você? E até hoje, tem algum portal secreto escondido no meio das árvores, que te leva ao domínio do feiticeiro fantasma. Chega. Que isso? Inclusive, quem for azarado o suficiente pra cair no portal, nunca mais volta. E no reino do feiticeiro fantasma não tem sol, não tem alegria, só tem escuridão. E o feiticeiro fantasma quer sair de lá. Ele quer vir pro nosso mundo. A minha? É ela. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai, vai, vai. Vai. Calma, gente. Eu acho que o sol tá vindo por ali, ó. Renato, o que que é aquilo ali? Caramba. Vamos lá ver, vamos lá ver. Aninha? É o celular da Aninha. Caramba, e é mesmo. Mano, é a voz da Aninha. Tá vindo do baú. Lógico que não, Vini. Pelo amor de Deus. Como é que vai caber uma pessoa dentro do baú? Não, Breno. Eu acho que o Vini tem razão. A voz tá vindo aqui de dentro. E a gente tem que descobrir o que que é isso. Mano, esse é o lugar menos convidativo que eu já vi. Pois é, e a gente vai entrar aí? Ah, vamos atrás do Vinaldo. Ele tá entrando. Aninha! Deixa eu adivinhar. Vocês também abriram o baú, né? E a gente abriu. Tolos caíram na minha armadilha. E agora não há saída. Estão presos no meu castelo assombrado. Por toda a eternidade. Cavaleiro das Trevas, traga eles até mim. Olha o meu espalha. Aqui, aqui a porta. Vai. Não, não. Tem outra, tem outra. Essa aqui tá aberta. Vai, vai. Vai, vai. Ai, 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 isso. Reinaldo, aonde que você ouviu essa história? Mano, não lembro, eu acho que é uma história antiga da minha família, mas eu não sei a origem. Mano, muito estranho isso. A gente não interessa de onde veio, o que interessa é que é real. O que tá acontecendo com a gente? Não, sei de uma coisa, a gente tem que dar um jeito de sair daqui o mais rápido possível, tá? Vamos procurar alguma coisa. Boa. O que é isso? Gente, olha o que eu encontrei. Cheguei todo mundo. Vem pra gente, Naldinho. Eu, o rei desse castelo, escrevo com pesar. Nossa fortaleza, que protegeu os preciosos talismãs da virtude, foi corrompida pelo feiticeiro fantasma. Usei meu espelho mágico para pedir ajuda ao mundo exterior, mas é em vão. E agora, os talismãs estão em perigo. Os talismãs são artefatos mágicos de grande poder. Eles repletam as melhores qualidades dos cavaleiros, e seu uso é reservado somente para quem possuir essas mesmas virtudes. O feiticeiro, comissando o poder dos talismãs, invadiu o nosso castelo e tentou tomá-los para si. Sem possuir as virtudes necessárias para controlá-los, seu plano deu errado, e ele foi aprisionado para toda a eternidade. Agora, a liberdade desse lugar e dos talismãs depende de um herói, que possui as virtudes que o feiticeiro não tinha. Cada talismã possui o seu próprio desafio. Vença o desafio e o talismã se revelará. Reúna os talismãs e o feitiço será quebrado. Pelo menos a gente sabe o que fazer agora. A gente tem que pegar os talismãs. Quais são os desafios? Bom, eu não sei, mas pelo visto aqui tem o primeiro, que é o desafio da inteligência. Então vamos começar por ele, não tem outra opção? Tá, tá. Eu vou ler, eu vou ler então. Só as mentes mais aguçadas podem me encontrar. Um enigma de três passos você precisa traçar. Cada novo passo levará a um novo lugar. O primeiro deles você já pode dar. Brilhante feito joia, eu estou onde a coroa vai pra descansar. Isso não faz o menor sentido. Pera, eu acho que eu sei pra onde pode estar. Às vezes pode estar no banheiro. Claro que não, Brilhante. Não tem nada a ver banheiro. Reflete no banheiro, tá falando que é brilhante. Não, peraí, gente, peraí. Onde a coroa vai pra descansar. Esse foi o quarto do rei. Quem usa a coroa é o rei. E é lá que ele descansa. Perfeito. Faz sentido. Vou pra lá. É, vó. Esse cara não cansa, não? O que vai passar ali? Eu acho que eu tenho um plano. Garotos espertos. Acho que escolhi o corpo certo. Em breve o plano vai funcionar. E quebrarei o feitiço. Gente, gente, pera, pera, pera. Um segundinho, um segundinho. Ah, pronto. De onde você tirou isso? Ué, é sempre bom ter uma reserva. Enfim, aqui só pode ser o quarto do rei. Ah, não. Tá truncado. Ah. A gente tem que dar um jeito de abrir. Vamos procurar, geralmente, nos castelos tem, sei lá, passagem secreta. Deve ter uma chave em algum lugar. Não. Não. A porta abriu. Caramba, abriu. Você conseguiu. Consegui. Pera. Nós temos que descobrir qual é o próximo passo. Então, vamos procurar. Gente, olha o que eu achei. Eu acho que é o espelho do rei. Que espelho? Ué, o espelho que o rei usa pra falar com o mundo exterior. E se a gente tentasse usar o espelho também pra mandar uma mensagem pro mundo exterior? Não custa tentar, viu? Como é que funciona esse trem? Será que tem que apertar algum botão? Como que grava nisso? Eu acho que não grava, mano. Eu acho que é só falar. Eu vou tentar. Bom, oi, gente. Eu não sei se tá funcionando ou não, mas se tiver algum inscrito do canal assistindo essa mensagem, por favor, assiste até o final pra vocês entenderem como ajudar a gente. Sério mesmo. Assiste até o finalzinho, porque só assim você aí vai poder ajudar a gente a sair dessa enrascada, tá bom? Gente, e o talismã? Verdade. Eu tive uma ideia. Brilhante como uma joia. Estive dentro da caixa de joias do rei. Gente, o talismã tá aqui. Caramba. Caramba, ele é enorme. Ele mesmo. O prédio da minha não tava certo. Pera, ele tá brilhando. Ele tá escrevendo alguma coisa. O que ele tá dizendo? É o próximo desafio. E aí, será que o pessoal tá ali ainda? É bom, presta atenção, ó. Pra quem quiser me ajudar a sair dessa enrascada, é muito simples. É só acessar o site www.casteldoenaldinho.com.br e colocar um código no espaço que vai aparecer. Lembrando, nos vídeos de março, em todos os vídeos vai ter um código secreto em algum momento pra você poder resgatar, mas corre que os códigos são limitados. E esse código te dá acesso a uma figurinha digital. E essas figurinhas vão ser de algum artefato da série, alguma coisa que aconteceu, e dessa forma os ajudam a gente a sair daqui. Então, ó, é só acessar www.casteldoenaldinho.com.br. Ó, eu até te ajudaria, tá? Mas eu não tenho celular aqui, véi. Caramba, é, tomara que alguém esteja vendo esse negócio pra poder ajudar a gente.